A possível reformulação no timão. Fala pessoal, eu sou Gabriel Alves e sejam bem-vindos ao canal Comenta IGM. Muitos sites estão postando que terá uma reformulação no Corinthians, e a lista de dispensa tá bem grande, hein? Mas e aí, fiel? Vocês já sabem quem vocês renovariam, quem vocês mandariam embora e quem vocês trariam? Comente aí embaixo e deixe seu gostei e se inscrevendo no canal. Muitos aí estão nessa lista de que não irão ficar pra ano que vem. Gil, Fábio Santos, Maicon, já são quase certeza. Fora outros aí, como Paulinho, que pode ser que se estenda seu contrato por conta da sua lesão, mas outros estão na dúvida ainda, como Renato Augusto e Juliano, que não sabem se terão seu contrato renovado. Mas e aí, fiel? Vocês se renovariam com quem aí? E tem a lista também dos que podem ser negociados, como Fagner, que não está nos planos do Corinthians, que, por conta de sua idade e dos seus rendimentos nos últimos jogos. Também temos Matheus Bidu, que pode ser emprestado pelo Corinthians. Cantillo também é outro que não está nos planos do time para o ano que vem. Também o atacante Romero, que estará nas decisões de Mano Menezes. Mas e aí, fiel? O Corinthians está fazendo certo? Quem aí vocês iriam mandar ele embora? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!